A ministra do Meio Ambiente, Isabela Teixeira, assinou nesta quarta-feira acordos de cooperação técnico com 11 estados para a implantação do Cadastro Ambiental Rural. Com isso, já são 12 estados parceiros no processo de regularização ambiental, incluindo o Rio de Janeiro, que foi o primeiro a assinar o acordo em agosto. Até o final deste ano, o governo quer firmar parcerias com todos os estados para a implantação do cadastro para o registro dos 5 milhões e 400 mil imóveis rurais que existem hoje no Brasil.